Oi, eu sou a Dash Rose Germano e eu estou aqui numa parceria com os Atos Geração Pê, com as desculpas aqui maravilhosas. O que vocês acham de vir para cá para comprar três vestidos de roupas, faz estampa da fábrica, é 99,99. Olha só, olha como maravilha. Eu, se fosse vocês, não perdi, eu venho para cá. Te vejo aqui, agradece. E essa é a sua veia cantora? Ui, não, não tem nada a ver, eu sou funcionária, sou empresária, funcionária federal, não tem nada a ver com você, foi só um mimo para o meu amigo. Te vejo aqui, agradece. Essa roupa é sua? Também. Ah, muito bem. Te vejo aqui, agradece. Graça de quando, em vez, vai lá na loja, faz os bicos para ela, a cerveja chique, toma, tá lá, tá lá. Obrigado, te vejo aqui, agradece.